O feriado está chegando e com ele o dia das crianças. Muita gente ainda não fez as compras para os filhos, sobrinhos, netos e por aí vai. E em toda data de maior movimento no e-commerce, é preciso ficar atento com golpes na internet. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo o Rodrigo Rocha, que é especialista em cibersegurança. Vamos aqui bater um papo com o Rodrigo. Vamos lá. Olá, Rodrigo Rocha. Boa noite. Bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite. Prazer estar falando com vocês aqui. Olha o Rodrigo com voz de radialista. Rodrigo, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre essa data tão importante que é mais uma data que aquece, não é? O e-commerce. A pergunta é, como se proteger de golpes em datas assim tão especiais, principalmente esse que é o dia das crianças que já está aí? Bom, Marisa, o dia das crianças, assim como outras datas comemorativas, o volume de compras online aumenta bastante. E com isso, os cybercriminosos tentam se aproveitar dessas datas e eles lançam campanhas tentando enganar os consumidores. O principal meio de acesso desses criminosos aos consumidores é sempre e-mails, mensagens. Então, assim, os principais golpes que os consumidores precisam estar atentos é não clicar em links que eles não confiem, que não conheçam. Não clicar em links de mensagens também, falando que alguma compra está sendo feita no cartão. Nunca passar dados bancários por telefone, se alguém se passando por um banco liga para a pessoa e pede alguma informação. Nunca passe isso. Basicamente, ficar mais atento, porque o volume de golpes aumenta, mas sempre com as mesmas recomendações de segurança. Nunca confiar em links que você não conhece, mensagens que você não conheça e seguir as boas práticas de segurança. Independente desses golpes, não é, Rodrigo? Não dá para dizer que não é possível comprar na internet com segurança. Ou dá? Dá para a gente fazer as compras com segurança na internet? Claro, tem os golpes, mas é possível, não é? Claro, dá sim. As ferramentas hoje em dia são muito, os sites são muito seguros. Uma coisa que é importante sempre os consumidores se atentarem é sempre fazer compra em sites que eles já conheçam, já confiem. Olhar sempre se tem aquele cadeadinho ali do lado do link, do lado do nome do site que ele está fazendo a compra. Principalmente na hora de passar um cartão de crédito, de passar alguma informação. Mas as ferramentas são muito seguras, os sites confiáveis, os consumidores podem ficar tranquilos. É realmente só tomar cuidado, prestar atenção em links recebidos, em mensagens, e-mails. Mas pode ficar tranquilo, sim. As ferramentas são confiáveis e os consumidores podem fazer as compras deles online sem problemas nenhum. Desde que sigam as boas práticas de segurança. Agora, a gente ainda está no mês de outubro e daqui a pouquinho, não é? Lá no mês de novembro tem uma das principais datas do e-commerce, que é a Black Friday, onde as empresas praticam grandes descontos e oferecem bons negócios. As dicas de segurança para essa data, que mexe muito com o preço dos produtos, tem mais algum conselho extra que possa ser dado para essa data, Rodrigo? Essa é uma data que o cuidado precisa ser redobrado, não pelas ferramentas, mas porque como todo mundo espera já receber promoções, espera fazer bons negócios, aí os criminosos se aproveitam disso e vão intensificar mais ainda essas campanhas, tentando enganar os consumidores para conseguir obter algum lucro financeiro, enganar eles e roubar dados financeiros e pessoais. Mas as recomendações são basicamente as mesmas, né? Confiar nos sites que você está... comprar em sites que você confia e não confiar em mensagens que você receber, tomar bastante cuidado com essas mensagens e e-mails que vão chegar nessas épocas, porque com certeza vai ser um volume grande. Tá certo, tá aí. Conversamos com o Rodrigo Rocha, que é especialista em cibersegurança. Rodrigo, muitíssimo obrigada pela sua participação, espero contar com você em outras situações também. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Luísa, boa noite. Estamos à disposição. Obrigada. Pois é, pessoal. É isso, dicas de segurança são sempre importantes e sim, antes da Black Friday, vamos falar muito a respeito de segurança também, para você se sentir um pouco mais seguro nas compras do e-commerce.